Música C入íciaVer Ei pessoal, este um é outra primeira youngesteka Eu sei, o que isso fez suas pessoas novas Eu sou a Petra Barbara e essa é a Sarah Minha amiga Sarah, que eu convido os meus amigos Pra virem aqui, sim, não basta pagar mico sozinha Tem que pagar mico com os amigos Muito obrigada, Merci Ela veio de novo De Rian, de nada, you're welcome Ela tá aqui de novo Esse é o programa Sing and Learn, um dos muitos programas da TV English Que como o nome já diz, Sing and Learn A gente canta e aprende A gente pega um pedacinho de uma música Os alunos fazem muitos pedidos Se você tiver um pedido, inclusive, deixa aqui O Psycho Killer também, adoro essa música Psycho Killer, sim, adoro também Muitos alunos pediram e agora eu tô Eu não lembro exatamente quem foi que pediu, mas Atendendo o pedido está aqui o Psycho Killer A música de hoje, e o que a gente vai fazer A gente pega um pedacinho, normalmente um refrão E trabalha o inglês da vida real O que? Como você vai pronunciar Pra te ajudar a lembrar a pronúncia Lembrar vocabulário, expressões E como a Sarah, se você não viu ainda A gente já fez uma aula Another Day in Paradise, do Phil Collins Se você não assistiu, checa aqui ou lá No meu canal do Youtube Assiste Viu o português dela como é bom? Ela é da Argélia, ela falou no outro vídeo As suas línguas nativas são? Árabe e francês E olha como o português dela é bom É fluente, chegou no Brasil só há dois anos Nesse outro vídeo, inclusive, a Sarah Ela fala mais sobre a história dela A gente conversa sobre fluência Então, a gente não vai repetir tudo aqui Se você não viu ainda, vai lá Se você não tiver agora no meu canal do Youtube Teacher Barbara Channel E confia essa aula do Sing and Learn Com a Sarah Another Day in Paradise Que a gente falou mais sobre fluência Francês, inglês E hoje, como ela é professora Prof de França Professora de francês Foi, inclusive, já minha de conversação Amava as nossas aulas A gente escolheu uma música que tem inglês e francês Sim Então, eu vou ensinar a parte do inglês E a Sarah a parte do francês É curtinho francês Então, gente, essa aula aqui é muito especial É dois em um É um pedaço curto Mas é uma música muito conhecida Toca muito nas festas Sim, muito Show, festa E a maioria das pessoas fica assim Porque não entende, né? Então, agora você já vai poder cantar o refrão Dessa música com vontade Quando tocar numa festa ou num lugar E também, além de poder cantar corretamente Começar a usar na conversação Até já vai aprender uma frase aí De presente, de bônus Uma frase em francês Vai, vamos lá Então, vamos começar O início ele fala Psycho Repeat, psycho 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 killer Psycho killer Killer, killer Repeat, killer Repeat Isso faz parte da metodologia Você é fuente Repetir com a boca Psycho killer Repeat, killer Killer Vem da palavra Kill Kill Que é matar A pronúncia é kill, né? Kill, kill Tem até aquele filme Kill Bill Ah, sim Ah, sim Ó, associação, gente Usa Associação é muito importante nas línguas Lembra? Aí como é que fala matar Ah, aquele filme do Tarantino Kill Bill Então, kill Matar Killer É quem mata É o matador E psycho Repeat, tá ligado? Psycho Psycho Eu quero chamar atenção Porque o psycho é escrito com PS Repeat, PS O início Sa PS Mas a gente não pronuncia o P Tem muitos no francês também, né? Sim Que a consoante é ignorada Aham Muitos Né? Muito E as pessoas acabam Aí, página Às vezes você lê Vai tentar pronunciar Lê a palavra Uhum E dependendo do erro A pessoa nem entende o que você quer dizer Exatamente Não é? A gente pronuncia Então a mesma coisa Se você falar Psycho Psycho Às vezes o matinho vai ficar Que que é isso? Psycho Então a pronúncia é Psycho Psycho Good Outro exemplo Como é que fala psicólogo Psicólogo em inglês Psychologist Psychologist Excellent Então, ó Repeat, guys With your mouth Psychologist Se você for A minha irmã é Então você quer falar assim Eu sou uma psicóloga Repeat I'm a psychologist Repeat I am not a psychologist Very good I'm or I'm not No caso dela I'm not a psychologist Então você vê que o P Também é PS PS Mas a gente não fala o P Então, psycho killer Lembra da pronúncia do PS? Psycho killer Quer dizer um matador em série Um psycho killer And then E aí depois vem a partir o francês Que esquecer Por exemplo Que esquecer C'est un téléphone Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone Très bien Excellent Viu, gente? Repete com ela também Repete Fala de novo One more time Qu'est-ce que c'est? Repeat C'est un téléphone Repeat Very good On repete Gente, essa aula aqui Tá mega especial Francês, inglês, português Que esquecer E é muito usado no francês? Sim Muito Sempre que você pergunta O que que é isso? O que que é isso? Então, one more time Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Barbara, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone Très bien Parfait E aí depois ele continua Ele fala Far Repeat Far 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 Good É o oposto de near São adjetivos também Muito usados Near Far E ele fala Better Repeat Better Better O britânico vai falar Better Better O americano Better Very good E aí é um phrasal verb Run away Run away Run away Very good Eu já fiz uma aula sobre esse phrasal verb Inclusive a gente tem o programa Phrasal verbs for real Se você não conhece ainda Checa aqui No nosso canal Ou lá no canal do YouTube É um programa Phrasal verbs for real Que a gente trabalha os phrasal verbs Expressões com verbo e preposição Sim Que você tem que memorizar Então nesse programa Eu ensino técnicas Pra você usar naturalmente Os phrasal verbs E tem uma aula que eu fiz Sobre run away Get away Get away with Os alunos confundem Se você não chocou Confira lá Mas Já para ir adiantando O que quer dizer run away Fugir Repeat Run away Run away Então vamos supor que eu e a Sarah A gente faça uma loucura Eu falo Sarah vamos correr Repeat Let's run away Let's run away Vamos fugir Let's run away E como a gente conjuga o verbo run Repeat Run 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 Ele volta Então no passado Eu quero falar que ela fugiu Repeat She ran away She ran away Good Ran Run Que é o passado do run Então é isso Aí na música o que ele fala Na verdade o sentido ele fala Psycho killer Tem um psicopata Um cara que está matando em série É melhor você ficar longe dele É melhor fugir Então na verdade o significado não é importante O legal é você ver a pronúncia do francês A pronúncia do inglês E usar essas expressões e vocabulário na vida real Quando você se deparar com uma palavra com ps Que comece com ps Você não vai falar psi Você vai falar sa Psycho Psychologist E por aí vai Yes? So let's go Let's sing and learn Let's go Vamos acabar Se você tiver um pedido again Deixe aqui nos comentários o seu pedido E vamos terminar cantando again Agora você já sabe Pode cantar com a gente Let's go Vamos Vamos com a caminha Com todo mundo junto One, two, three, go Psycho killer Que esquecer Far, 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 far Far, 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 far Far better Run, run Run, run, run away Oh, 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 oh Ai, 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 ai Bye, guys See you again In another Bye A bientôt Bye See you later Ai, 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 ai Bye 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 Bye